Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todo o processo de lavagem de sofá seco. Hoje eu vou lavar o meu sofá, que eu tinha até falado pra vocês no vídeo anterior, então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu já vinha compartilhando aqui com vocês alguns serviços que nós fomos fazer na casa de alguns clientes, mas lá não é possível estar passando o passo a passo pra vocês, porque a gente tem que fazer o nosso serviço rápido, né? Porque tem o tempo do cliente também, então não dá pra eu explicar pra vocês o passo a passo. Mas como vai ser hoje no meu, então eu vou conseguir compartilhar com vocês todo o passo a passo, tá bom? Eu recebi alguns comentários, né, me pedindo pra mim fazer esse vídeo, mostrando o passo a passo. Creio que alguns de vocês têm vontade de adquirir uma máquina como essa, gente, porque é muito útil. Na verdade a gente comprou pra nosso uso próprio, né, pra gente lavar o nosso sofá, tapete, colchão. Mas aí a gente compartilhando, mas aí a gente compartilhando aqui no YouTube e também no Instagram, apareceu algumas pessoas interessadas pra gente também atender a elas. Então a gente foi, né? Então é isso, meus amores. Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Minha sofá tá bem sozinha, porque como vocês sabem, eu estou em construção, então é muita correira que acaba, mesmo a gente fechando a janela, acaba entrando, né, pra dentro de casa. Então eu preciso lavar o meu sofá também, manchado também. E também, meus amores, nós vamos aperfeiçoar o nosso trabalho, fazendo também permeabilitação. É um nome difícil de falar, mas saiu. Então nós vamos trabalhar com isso também, né, daqui a algumas semanas. Nós estamos esperando chegar também o produto e a maquinazinha pra fazer serviço. E se vocês quiserem também, eu venho compartilhar aqui com vocês, porque o primeiro a ser feito vai ser o nosso. Eu peço de coração que você possa deixar esse like aqui, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também compartilha com os seus amigos, tá bom? E me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E também vou deixar o Instagram da nossa marca, ó. Nós temos até... Nós somos uma equipe, é eu, meu esposo e meu filho. Nós fazemos isso mais pro hobby mesmo, porque, né, meu esposo tem o emprego dele. Então é quando ele folga que aparece algum cliente, a gente marca na folga dele. Mas nós fizemos a nossa... Nossa uniforme, né? Então é isso, vamos deixar a conversa, bora lá. Bom, meus amores, nós usamos esse sabão aqui, ó. Ele é em pó. Ó, ele é assim, bem branquinho. Vem esse dosador aqui. Geralmente nós usamos duas tampinhas dessas aqui pra lavar de um sofá. Mas como o meu é dois sofás, né, eu vou usar uns três, eu creio. Ó, ele é muito cheiroso, gente, ó. Ele é muito cheiroso. Ele é um sabão caro, mas eu consegui encontrar ele no Magazine Luiza por 63. Então eu comprei logo três potes, porque a gente tá com bastante serviço pra fazer esse mês. Ó, é esse sabão aqui, tá? Pelo amor de Deus, gente, se vocês compram essa máquina, não usem outro sabão. Senão vai queimar a sua máquina, tá? Tem que ser um sabão específico para a máquina VAP, que eu já já vou mostrar ela pra vocês. Nós usamos também esse daqui em alguns lugares do sofá que tá com mancha, alguma sujeira, com tinta de caneta, tinta de batom, qualquer mancha que esteja, tá? A gente dá uma espirrada disso aqui e ele tira, ó, limpa tudo. Ele é muito bom, muito cheiroso também, tá? Esse daqui é baratinho, custa vinte e oito reais. Agora eu vou pegar a máquina pra mostrar pra vocês, tá bom? E falar um pouquinho sobre ela. Bom, gente, aqui tem alguns equipamentos que eu vou mostrar pra vocês. Antes de nós começarmos a lavar o sofá, nós passamos o aspirador pra tirar todo o pó, né? Sujeirinha que esteja lá no sofá. Em seguida a gente vai para a máquina. Essa aqui é a máquina, ó, ela é da VAP, ela é muito boa, gente. E aqui é o recipiente onde colocamos a água, né, e o sabão. Ela tem rodinha, ó, ela é bem de fácil, ó, manuzinha, tá vendo? Ela vem, ó, com essa mangueira aqui, isso aqui a gente coloca aqui, ó. A gente conecta isso aqui aqui e tem a outra mangueirinha, essa daqui, ó. Essa outra mangueirinha vai aqui, tá? E é com isso aqui, ó, é com isso aqui que a gente molha, ó, tá bem sujinho, vou até fazer a limpeza. É com isso aqui que a gente molha, é com isso aqui que a gente puxa. E com isso aqui também, ó, a gente pode fazer em lugares que sejam nos cantinhos do sofá, e seja difícil acesso com esse largo, a gente bota esse daqui também, que ele também espirra água e também puxa, tá? Também usamos essa ferramenta aqui que é do meu esposo, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aí na tela. E meu esposo, né, coloca essa escova que a gente comprou, ó, uma escova de setas macias, e a gente coloca ela aqui e a gente consegue fazer os movimentos onde tem manchas também no sofá, tá? Ela fica deslizando assim. Eu acho que eu tenho algum videozinho, né, na casa de algum cliente, eu vou deixar aí pra vocês verem. E ela vai, né, fazendo também alguma limpeza naquelas áreas que tá mais manchada, que tá mais feinha, tá? E pra fazer a secagem, nós estamos usando esse secador da Cadence. Ele é bem potente, ele é muito bom, gente. Seca bem rápido. Bom, minha gente, vou começar agora a lavar o sofá. Antes de lavar, eu vou passar o aspirador pra tirar toda a sujeirinha, ó. Tá vendo? Todas essas coisinhas que fica assim, ó, poeira, tudo. Vou passar o aspirador. Nesse daqui também, ó. Mas eu vou lavar primeiro o pequeno, boto ele ali na calçada, depois vai ter espaço pra botar esse grandão, tá? Vou começar pelo pequeno. Tchau. 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 Olha isso, a água preta, preta, gente. Pronto, minha gente, sofá no lugar, limpinha, cheiroso, sequinho. Olha isso, saiu todas aquelas manchas feias que estavam, gente. O outro aqui, ó. Esse sofá meu é velhinho, tá, gente? É velhinho, já comprei de segunda mão. Então, já tá velhinho. Em breve estarei com o novo em nome de Jesus. Mas, olha, o importante é que tá limpo, cheirosinho. A gente limpa muito, fica bem limpinho. Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa, deixa a pergunta aqui que eu respondo pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, te abençoe e até o próximo vídeo. E se você é da minha cidade e tem interesse de fazer esse serviço na sua casa, é só chamar aqui, ó. Mas eu vou deixar o número passando aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.